Nós vamos falar de golpes e de alguns golpes que mais acontecem na internet. Você já ouviu falar do golpe do Pix, golpe do boleto falso, golpe do link falso, o cartão de crédito clonado, esse é comum, o golpe do WhatsApp, o golpe da restituição do imposto de renda, o golpe da falsa central de atendimento e tem muitos mais. São vários, é impressionante, você tem que estar super antenado, você tem que estar super conectado com a informação para que você não seja lesado e o seu dinheiro não vá para o espaço. Nós vamos assistir um vídeo de uma internauta orientando, não sei se já aconteceu com ela também, os golpes, mas ela orienta sobre esses golpes e dá algumas dicas interessantes para que você que está em casa, você também não seja uma próxima vítima. Vamos lá então, coloca no ar. Pela primeira vez, eu me sinto na obrigação de vir avisar vocês sobre o novo golpe, porque nesse até eu cairia. Eu trabalho num banco, vocês já sabem disso, então eu conheço todos os tipos de golpes. Tenho clientes que caíram na tabela do Pix, tenho clientes que caíram no investimento premiado, que você manda 100 mil e volta a 200 mil, tenho clientes que caíram no WhatsApp clonado, tenho clientes que caíram em leilão falso da internet, tudo, tudo que vocês podem imaginar, eu já conheço, eu já domino e eu já sei que é um golpe. Mas esse daqui, gente, esse aqui, olha, eu tiro o chapéu para os golpistas. Porque sinceramente até eu cairia nesse golpe. Você está lá de boa e entra uma pessoa em contato com você pelo WhatsApp dizendo o seguinte, acabei de fazer uma transferência sem querer para a sua conta, por favor, esse dinheiro é importante, você pode me devolver? E aí, pasmem, você entra na sua conta e o Pix está lá. Consta no seu saldo, consta a entrada. Então você fala, ok, vou te devolver. Nesse momento você refaz o Pix para o golpista, devolvendo o dinheiro e ele aciona o mecanismo do Banco Central, que serve basicamente quando a gente manda um Pix errado ou um Pix para golpista. Olha só que ironia. E aí você já mandou o dinheiro para ele, ele estorna aquele Pix errado que ele fez e quem fica com prejuízo é você. Olha que bizarro isso. Não faz sentido nenhum. Forma como eles conseguem achar brechas. Gente, eu fiquei chocada. Encaminha aí para as pessoas que você conhece, principalmente pais, avós, para que eles não devolvam Pix errado. Avisa que você vai no banco na segunda-feira, que você vai falar com o seu gerente e depois você vai resolver isso pessoalmente. Mas não façam Pix se alguém aparecer no seu WhatsApp falando que fez um Pix errado para você, tá? É simples, a regra é simples, a regra é clara. Se alguém fizer um Pix para você, telefonar para você, vai dizer, olha, eu mandei um Pix para você e infelizmente para a conta errada. Fiz um Pix, bateu na sua conta, tá errado. Você tem que devolver esse dinheiro. Se você cai na bobeira de devolver o dinheiro, você vai tomar aquele prejuízo lá. Referente àquele valor. Aquele valor de 15, 20, 25, referente, exatamente o valor que ele mandou para você. Então, se ele mandasse 500 mil, você vai ter que pagar e dar conta dos 500 mil. 20 mil, 10 mil, 5 mil reais. O que é que você tem que fazer? Fiz, olha, tudo bem, você mandou um Pix nesse valor. Eu vou ao banco e vou falar com o meu gerente e aí então todo o procedimento a seguir vai ser dado pelo gerente do banco. E não vou estornar o dinheiro agora. Não, mas não sei o que, mas não adianta. Eu vou ao banco, eu vou falar com o meu gerente. A partir do gerente é que ele vai me orientar como é que eu devo proceder. Se eu devo estornar para a sua conta ou se eu devo fazer o que é que eu devo fazer. Porque se você cair na bobeira da conversa, da pessoa, porque como ela falou agora, você vai conferir na sua conta o dinheiro. Isso é pela sua consciência que você tem. Não é meu. O que é que você vai fazer? Você vai retornar o dinheiro para aquela pessoa. É exatamente isso que ele quer. Que você retorne o dinheiro para ele. Porque aquele dinheiro é o seu prejuízo, meu filho. Então se ele botou lá 10 mil na sua conta e pediu para você devolver, esse dinheiro vai entrar na sua conta como dívida. Você vai ficar devendo os 10 mil e ele vai ganhar 10 mil. Porque é como ela falou, é um golpe perfeito que eles estão aplicando nas pessoas. Então é preciso ter muito cuidado. Infelizmente, o brasileiro é assim. O brasileiro é muito boa parte, né? Boa parte. É muito assim, decente. Muito correta, não é? Entrou um dinheiro na sua conta, o dinheiro não é seu, cabe a você imediatamente. Depois do telefone ser acionado, você fala com a pessoa, vê se olha, você está vendo aí que entrou um dinheiro na sua conta? Cinco mil reais? Vê se olha, rapaz, estou vendo aqui. Esse dinheiro não lhe pertence, esse dinheiro pertence à minha conta, pertence a mim. Eu ia transferir para outra pessoa, errei, coloquei. Errei, coloquei o seu número. Entrou na sua conta. Tem como você retornar esse dinheiro para mim agora? Se você fizer isso, você está ferrado. Simples assim. Então não faz retorno de nada. Vai no banco. Procura já nem fica com dinheiro, né? Vai no banco. Pede ao teu gerente uma orientação do que fazer, de como proceder. A partir daí, a responsabilidade é do banco. Não é? Exatamente. A responsabilidade não é mais sua, é do banco, para que você não quebre a cara. Se você retornar o dinheiro para a pessoa, meu irmão, você está ferradinho da Silva. Percebeu o golpe, Vanderlei? Ah, sim, sim, sim. Se o dinheiro entrar na sua conta... Eu já vi isso com amigos meus. Só para testar. Se o dinheiro entrar na sua conta agora, dez mil reais, o que você vai fazer? Dez mil? Sim. Dez mil... E aí eu ligo. Vanderlei, esse dinheiro aí, retorna aí, meu irmão. Eu mandei errado para você, o que você faz? Eu vou ao banco. Não retorna para mim. Não, não retorna. Então, parabéns. Eu vou ao banco. Parabéns. Então, é por aí o que eu... É muito lógico, né? É. Mas, assim, tem pessoas que não fazem isso. É, mas tem gente... Se você... Tem uns que vai ficar. Tem uns que vão ficar. Se você mandar, o ladrão está perdido. Olha aí. É. Não, mas aí você não sabe que dinheiro é esse. Também pode complicar a sua conta. É aí, Vanderlei. Você corre também num crime, que o dinheiro não é seu. Sim. Aí você pode estar... Eu estou falando que tem pessoas... Como tem o brasileiro honesto, tem o... É, desonesto. O correto é ir ao banco, procurar o gerente e pedir uma orientação. Para que ele possa dizer, esse dinheiro aí... Esse dinheiro aí é daqui, dali, daculá, daculá. Mas você não pode ficar com o dinheiro. Porque senão você está ferrado. Você vai lá na frente e responder. Mas se o cara é um golpista, como é que ele vai querer... Mas de onde ele tirou esse dinheiro? Sim. Mas isso é um problema. É preciso saber. É? É isso que você... O cara não é um golpista? Sim, mas aí... Aí ele botou dinheiro na sua conta. Ah. O problema é que você não sabe se é, né? Aí você vai e não botou... Pelo sim. Já peguei. Pelo sim, pelo não. Você vai ao gerente do banco. Pelo sim, pelo não. E essa é a melhor orientação. É onde tem a história. A orientação melhor, correta a ser passada. Vá ao banco. Qualquer uma outra atitude, você pode estar incorrendo aí também num crime. Entendeu? Vá ao banco para devolução do dinheiro. Aí o banco vai orientar. Você vai ficar com dinheiro, você vai queimar o dinheiro, você vai estornar o dinheiro. Sim, sim, sim. Aí o banco vai dizer. É, o banco que vai lhe orientar. Vá ao banco. O banco lhe orienta.